Interessante que a minha relação com a Manoela foi, claro, eu como colunista de zero hora e sempre admirei porque uma jovem que exercitou a sua habilidade política no movimento estudantil e acabou se consagrando pela competência em ter amadurecido as práticas dessa militância estudantil no parlamento. Então a Manoela é uma unanimidade. Então quando ela faz aniversário, a gente vê a festa, você vê todas as cores que estão aqui, todas as cores partidárias e ideológicas. Eu acho isso uma grande qualidade, uma virtude até de uma pessoa capaz de conseguir atrair correntes tão distintas de pensamento.